Muito boa noite, meus cachorreiros! Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo, onde a gente vai falar muito sobre cachorro, onde a gente vai conversar bastante, a nossa série de conteúdo, que nós não chamamos de podcast, nós não chamamos de videocast, nós estamos chamando de uma série de conteúdo. E já deixo aqui, pra você que está nos assistindo, comentar aqui embaixo. Dá uma dica pra gente aí de um nome bom, que você gostaria de ver, que você gostaria que fosse o nosso conteúdo, e a gente vai fazer uma votação. E já conversa comigo aqui, está me ouvindo bem, está me vendo bem? Como é que está as coisas aí? Manda uma mensagem aqui embaixo. Mas hoje a gente tem um convidado especial aqui, meu amigo, meu brother, meu camarada, meu parceiro. Cara, eu vou falar, antes de eu passar a palavra aqui, vou falar uma coisa pra vocês. Entre cachorros eu conheci muita gente muito boa, e esse cara é um desses caras aí que eu tive o prazer de conhecer, por estar envolvido com o cachorro. Graças ao Jorge Pereira, o Jorge Pereira é meu paizão, me botou aí na sua frente, e a gente se conheceu, o Thiagão me convidou pra fazer parte do Projeto Canoves, e sou um dos professores, sou muito grato, muito feliz pelo convite. E hoje, ninguém mais, ninguém menos, que o Thiago Cabral, meu grande amigo, seja muito bem-vindo, solta a voz, fique à vontade, o espaço é seu aqui, nós vamos fazer algumas perguntas pra você, se apresente e conte pra gente quem é você, meu brother. Boa, Rafa, obrigado. Sejam bem-vindos todos aí que estão assistindo agora na live, todos que vão assistir ainda, vai ficar gravado, obviamente, no canal de vocês. Agradeço o Rafa pelo convite, ela aqui que é o... A Ágata. A Ágata, agradeço vocês aqui por estar com a gente. E hoje nós vamos falar de cachorro, né? Porque a gente foi inventar de mexer com cães e não para mais, né? Uma vez você quis ser cachorreiro, a ideia é continuar e não consegue, né? Acaba virando um vício, né? Quando você entra nesse mundo de cães, você acaba ficando viciado nisso, né? Porque é um mundo novo que cada dia que passa vai descobrindo coisas novas, né? Então, parece ser uma coisa que não tem fim, o mundo dos cães. Então, assim, eu sou mais conhecido como Tiago Rodrigues, né? O nome completo é Tiago Cabral Rodrigues, mas as pessoas conhecem mais por Tiago Rodrigues. Estou na área da sinotecnia há um pouquinho mais de 12 anos já trabalhando com cães. Desde 2011, mais ou menos, que eu comecei ali fazendo treinamentos. Fiz o primeiro curso lá de sinotecnia na época na Polícia Militar. E de lá pra cá não parei mais. Aí, curso, você sabe, né, Rafa? A gente não para nunca. Aparece um curso ali, você vai e faz. Então, e isso que é bom do cachorreiro, ele não estagnar no tempo. Ele continuar fazendo, estudando, aprendendo. Porque, como eu sempre falo, a sinotecnia é uma ciência viva. Essa ciência sinotécnica, que é a ciência que estuda os cães, é uma ciência viva. Então, se você ficar parado no tempo, fez um curso lá em 2015, hoje você vai estar boiando, né? Até porque a própria tecnologia vai avançando junto. Então, assim, desde lá pra cá, eu venho desenvolvendo esse trabalho com cães. Hoje, o meu forte mesmo é mais a área de cães de auxílio ao trabalho, em investigação criminal, no trabalho policial. Foquei um pouco mais nessa parte. Deixei de lado um pouquinho a parte de cães pet, mas já trabalhei bastante nessa área, já fiz bastante adestramento de cães pet. Mas hoje, foco mais na área de formação de cães de trabalho, em investigação criminal especificamente. Boa, Tiago. É isso aí. Ó, e aí, galera, junto comigo, quem tá aqui, ó? Ó quem tá aqui, ó. A Ágata tá aqui com a gente também. Fala um pouquinho aí, Ágata, quem é você, o que você faz aqui, de onde você veio, por que você tá aqui, aonde você vai, e tudo mais. Aí, tu vir e apertou. Galera já me conhece, sou sócia dessa figura aqui, já trabalha com cães. Aí, sei lá, desde que eu me entendo por gente, eu mexo com cachorro, com cavalo, mas profissionalmente já tem uns 4 anos que eu trabalho com cães, e é o que o Tiago falou, a gente tá sempre evoluindo, sempre buscando novos estudos, novas informações, porque o ser humano e o cachorro estão sempre evoluindo. Então, me interesso muito por cães de trabalho, eu acho um trabalho incrível, tá? Sou super a favor dos cães trabalharem, de cães de raça, eu acredito que a gente vai entrar um pouquinho nisso, aqui nesse... Neste vídeo, né? Neste videocast, na nossa experimentação, na nossa experimentação, que é isso, pra trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. Boa! E eu vou começar, Tiagão, eu acho que é uma dúvida, que só quem sabe é quem tá ali dentro, e quem conhece mesmo. Mas a maioria das pessoas não sabe o que significa sinotecnia. Explica pra gente qual é o significado da sinotecnia, o que é, como é que... Fala um pouquinho sobre sinotecnia. Porque é difícil, sabe? Tipo, a gente que é cachorreiro, a gente sabe. Sim, sim. Mas a maioria das pessoas... E até, vou te falar, hein? Até tem cachorreiro que não sabe o que é sinotecnia, cara. Na verdade, assim, Rafa, a definição de sinotecnia, eu costumo dizer assim, assim como existe a zootecnia, que é uma ciência que estuda o geral ali dos animais, inclusive tem até graduação de zootecnia, eu conheço grandes colegas zootécnicos, o Claudio Fudimoto, zootécnico, alguns outros colegas meus também são zootécnicos. E vamos dizer que a sinotecnia, ela é uma ciência assim como a zootecnia, que a zootecnia, ela trabalha mais a parte de... Trabalha com todos os animais. A sinotecnia, ela é uma ciência que estuda os cães. Então, eu diria que hoje nós estamos já chamando ciências sinotécnicas, né? Então, a sinotecnia, ela basicamente é essa ciência que estuda os cães. E dentro da ciência sinotécnica, nós temos várias matérias. E aí você destrincha entre sinoetologia, que seria o comportamento canino, sinologia é o estudo dos cães, a própria parte das técnicas de treinamento, tanto de cães PET, quanto de cães de auxílio ao trabalho, a parte que fala sobre educação canina, a parte que fala de cuidados básicos, administração de canil, manejo de canis, manejo de cães, tudo isso são matérias, subtítulos dentro dessa ciência sinotécnica. Então, praticamente, se vocês buscarem no Google, colocarem na internet, o significado de sinotecnia vai vir, praticamente, essa definição. É uma ciência que estuda os cães, que vai formar profissionais, que treinam, que adestram, que entendem de comportamento, que entendem de educação, que conhecem a história da origem dos cães. Então, assim, eu diria que é uma ciência bem completa, a sinotecnia. Então, caso alguém não entendeu, a gente vai continuar explicando legal ainda. Boa. E aí, eu até, né, vou pegar o gancho, uma pergunta vai puxar a outra. Todo mundo que quiser pode ser um sinotécnico? Ou, tipo, não, isso é exclusivo para quem trabalha nas Forças Armadas, para quem é polícia, para quem é, sei lá, veterinário. Como é que é? Todo mundo pode ser um sinotécnico? Tipo, o Joãozinho da esquina lá fala, eu quero ser sinotécnico, eu posso? Sim, sim. Isso é uma boa pergunta, Rafa, porque, assim, muitas pessoas, e, Otan, você já deve saber também, porque você já estava sempre junto ali com o Jorge Pereira, o Jorge Pereira sempre foi convidado para dar palestras e cursos dentro das instituições de segurança, muitas pessoas acham que a sinotecnia, ser um sinotécnico é algo exclusivo de Forças de Segurança. Por quê? Porque no Brasil, aqui no Brasil, há muito, quem que começou dando curso de sinotecnia foi praticamente as polícias militares. As polícias militares, mais precisamente. Aqui no estado de São Paulo, a polícia militar, ela começou, né, o canil da polícia militar desde 1950. Então, desde aquela época, eu não sei desde quando já tem esse curso lá dentro, mas, assim, o curso de sinofilia, antigamente até chamava sinofilia, não chamava sinotecnia. Só que hoje a gente vê que a sinofilia, ela é um outro ramo também, porque a sinofilia é mais para a questão de criação, de seleção de raça, então é diferente. A sinofilia, se você buscar na língua portuguesa, a filia é amor a cão, entendeu? Sinofilia, traduzindo, seria isso. Então, a sinotecnia, por muito tempo, você só encontrava curso de sinotecnia nas polícias. Por exemplo, ah, eu quero fazer um curso de sinotecnia. Você não encontrava curso de sinotecnia em instituição fora, a não ser uma instituição estadual, uma polícia, ou uma polícia municipal, que são as guardas municipais. E para fazer esses cursos, você tinha que ser da instituição. Um civil qualquer não conseguiria fazer esse curso. Tinha acesso. Então, por isso que as pessoas tinham muito essa ideia de que sinotecnia era só policial, só guardas municipais que podiam fazer esse curso. E eu digo que não. Até porque hoje, no Brasil, tem várias outras instituições que ministram esse curso. O próprio Projeto Canogue, a gente tem o curso de sinotecnia, que ensina toda essa parte. Você mesmo faz parte do corpo docente do projeto. E, obviamente, a gente tem uma pós-graduação em sinotecnia policial, ou nessa sinotecnia, pós-graduação, aí sim precisa ser policial para ser desse curso, mas temos uma pós-graduação em sinotecnia, que aí não precisa. Até porque nas turmas que você deu aula, você viu que estava misturado. Tinha alunos policiais e alunos não policiais. Porque a ciência sinotécnica, ela não é só para a polícia. Porque hoje, por exemplo, quando a gente fala de cães de trabalho, o que as pessoas vêm na mente? Ah, é cão de detecção de entortecente, cão de detecção de cadáver. Ninguém pensa num cão de detecção de câncer de próstata, de câncer de mama, ou um cão que detecta algum tipo de doença. Então, assim, aí teve muito esse pensamento de achar que a sinotecnia é coisa só de instituições, de polícia. E não, hoje qualquer um pode fazer. O que você precisa é encontrar uma instituição que seja séria, que é o que eu sempre falo, que ministre esse curso. Porque você vai encontrar, obviamente, pode encontrar um picareta, como você falou, um Zé da Esquina lá, que, ah, eu estou dando curso de ensino de tecnia. Mas ele sozinho vai dar um curso de ensino de tecnia? Não existe. Para você ministrar hoje um curso de ensino de tecnia, você tem que ter pelo menos uns 10 professores. Porque são muitas matérias. Ninguém sabe tudo. Quando eu vou dar uma aula lá, eu vou dar uma aula de técnico de treinamento. Aí vai vir um outro professor, vai ensinar. Técnica de seleção de filhote. Vai vir um outro professor, vai ensinar. Cães de guarda e proteção. Ou seja, você acha que eu sozinho saberia ministrar todas essas aulas? Não. É por isso que a gente tem lá a galera. Vai lá um professor dá uma matéria, outro professor dá uma matéria. E aí quando você acha um curso de ensino de tecnia, que tem um cara sozinho, já tem alguma coisa errada. E tem que ser uma instituição que tenha essa credencial, que seja um centro de estudo, pelo menos, para ministrar. Então, respondendo a pergunta inicial, qualquer um pode ser um ensino técnico. Cara, eu me lembro que lá atrás, quando eu comecei a brincar com cachorro, e aí eu comecei a me envolver com essa parte de cães de trabalho, eu estava junto com o Jorge, a gente foi fazer uma apresentação. Na verdade, o Jorge foi fazer uma palestra e eu estava junto. E aí o Jorge falou assim, ó, Rafa, eu ganhei aqui três ingressos, não era ingressos, eu fui convidado aqui três pessoas para fazer o curso de ensino de tecnia aqui dentro, dentro, eu não vou falar onde era, mas era numa força, numa guarda lá, ganhei aqui para fazer aqui dentro. Aí eu, pô, Jorge, mas isso é coisa de polícia, eu não sou polícia, não sei o quê, ele falou, não, cara, e só lá atrás, a cabeça dos caras já estava abrindo. Então, hoje, né, a gente já consegue entender que isso abriu, e isso, eu acho que é o louco que a gente, onde a gente vai entrar, Tiago, é que isso faz bem, não só para quem está fazendo o curso de ensino de tecnia, mas para os cães, né, cara? Sim. Para os cães, porque quanto mais pessoas a gente tem, experientes, que sabem o que estão fazendo com os cães, menos problemas, tanto para o cão, para o cão pet, quanto para o cão, que está, o cão de serviço. É. Menos problemas a gente vai ter nesses cães, menos, menos traumas, menos um monte de coisas, né, cara? Hoje em dia, é uma das coisas que a gente bate, até tem no projeto, né, que é a aula de, de bem-estar, né? De bem-estar. Então, uma das coisas que a gente bate bastante, né, a tecla que a gente bate bastante é o quanto a gente tem que fazer para o bem-estar do cão, né? Pensar sempre no bem-estar do cachorro. E não é porque aquele cachorro, né, que as pessoas às vezes pensam, ah, o cachorro que trabalha, aquele cachorro que trabalha, às vezes é muito feliz do que o cachorro que está ali, o petzinho, que está dentro da casa da pessoa e só sai para ir fazer um xizinho na esquina e olhe lá, né? O que você tem para dizer para a gente, para fazer uma pergunta para o Tiagão? Então, Tiagão, daqui a pouco nós estamos quentando aqui, velho, nós vamos botar você na saia justa, hein, velho? Pode perguntar. A ideia é essa, desmistificar a ideia. Agora você falou, meu, a sinotecnia ficou muito tempo travada e eu acho que a ideia de mostrar essa ciência, até porque, assim, hoje, eu costumo dizer assim, que todo sinotécno, quem faz um curso de sinotecnia, automaticamente ele já é, seria um adestrador, mas nem todo adestrador poderia dizer que é um sinotécnico, porque no curso de sinotecnia existe algumas matérias que não necessariamente um adestrador vai precisar. Eu até costumo dizer para as pessoas, ah, você é um adestrador, você tem que aprender sobre a história do cão, de onde surgiu o cão, estudar raças caninas, só que você não precisa, por exemplo, estudar a questão de técnica de manejo de cães em canis. O adestrador, praticamente, não necessita, seria bom, um adestrador mais completo entendendo isso, mas não é uma matéria comum de você ver em cursos de adestramento. Sabe uma matéria que eu acho que, para os adestradores, que falta muito e eles pecam muito, né, cara, foda falar assim, porque vão falar, é, é, foda-se. Mas é uma matéria de primeiros socorros, cara. Eu acho também, até porque, assim, manejo, manejo, eu dificilmente vejo aula, por exemplo, nós temos dentro do curso de sinotecnia, manejo, o que seria o manejo? O adestrador, ele precisa saber manejar o cão, porque o adestrador é diferente de um dog walker, vai lá, mesmo o dog walker, o pessoal tem aquele negócio que, ah, o dog walker é só o cara que pega um cachorro lá na casa da pessoa e sai puxando a guia, porque por muito tempo teve esse negócio. E é o que prejudicou hoje, no Brasil, a profissão de adestrador e de dog walker. É o cara que pega um cachorro na guia, sai com 20 cachorros num monte de guia, que se der uma briga ali, embolou tudo, quero ver separar, e assim, eu já vi muitos casos bizarros. E às vezes o cara não sabe nem separar. Às vezes o cara não faz nem ideia de como separar uma briga, ele vai apanhar da cachorrada ali. Cara, é um ponto que a gente vai entrar, mas isso tem muito a cultura do brasileiro de pagar barato. E a gente sabe que o barato sai caro no final, cara. E quando a gente fala de cachorro, muito mais. Então você pega um cara desse barato, o cara não faz um curso de primeiros socorros. E pode acontecer, Tiago, uma vez me lembro no parque do Ibirapuera, o cachorro com a bolinha presa na garganta. E aí, se o cara não sabe fazer um primeiro socorro? Primeiro socorro, o APH, hoje em dia o pessoal denomina dentro da sinotecnia de APH K9, mas é que assim, às vezes a pessoa acha também outro mito, K9. Acha que K9 é só cão de polícia. Obviamente, no mundo inteiro você vai ver muitas viaturas de polícia com K9. Então se você vê um carro de polícia que tem um K9 no vidro, na porta, significa que aquela viatura é uma viatura que tem um cão ali de trabalho. Ponto. Mas, nada impede de você ter um... Existem muitas empresas no Brasil que tem o K9 no nome e não necessariamente são de polícia. Mas, hoje, o K9, esse homônimo da palavra canino em inglês, ela se encontra mais em instituições de cães de trabalho. Por exemplo, aquelas empresas que trabalham com cães de detecção em portos, aeroportos, a não ser que é lá Canove, a não ser que é lá Canove. Sempre vai ter essa palavra, essa palavra é uma palavra de domínio mundial. É igual uma vez já perguntava pra mim, ah, o projeto Canove, essa palavra aí, eu já vi fulano usando o Canove. Aí o pessoal, não tem nada a ver, a palavra Canove é uma palavra de domínio mundial, qualquer lugar no mundo, de domínio público. É igual a água, né? É, então você não tem como ter Canove numa palavra, só significa que tem ali, a maioria dos cães são de trabalho. E pra quem não sabe, Canine em inglês, né? Eu tô falando pra vocês, mas vocês já sabem, mas tem pessoas que não vai saber. E o Canine é o Camino em inglês. Se você pega a letra K e o 9, Canine vai dar essa mesma coisa. Então, em inglês fazem muito isso. E acabou virando mundial. Tanto que o pessoal do Portugal fala Capa 9, né? Porque a letra K lá é Capa. Então você vê falando Capa 9, Moçambique, Angola, sempre fala Capa 9, mas é o mesmo Canove nosso. Então, acho que só no Brasil que fala Canove. Nos outros países que falam língua portuguesa, a maioria fala Capa 9. E o significado de Canove é isso. Mas pra mim, todo cão, em tese, ele é um Canove. Ele é um Canino. Entendeu? Então, mais uma ideia de tirar isso de que Canove é só coisa de cachorro de polícia, cachorro de guarda, de instituição. Não. Qualquer empresa, qualquer cão que tá ali a serviço, praticamente, ele é um Canove. A gente acaba titulando Canove, né? Acabamos usando o Canove pra colocar como, ó, é um cão de trabalho. E as pessoas já estão, até que é legal, beleza, que você coloca ali no coletinho do cachorro um Canove, o pessoal já olha de longe e fala, esse cão aí tem alguma função, ele tem alguma, ele faz alguma, tá de serviço ou faz alguma coisa. Mas ultimamente o pessoal tem andado, tem um colega nosso que é o Kleiber, foi aluno de uma das turmas de pós-graduação lá, ele é da Receita Federal e ele tem no cão dele é o Dark, que passa naquela, aeroporto, não sei o que lá, tem uma série bem conhecida aí de aeroporto e eles gravam direto pra eles, E o cão dele, foi obrigado dele colocar assim, donut pet no colete do cachorro pra não tocar, não fazer carinho, que é mais ou menos, não faça carinho, não mexa no cão, que donut pet é uma palavra meio inglês que você não encontra a tradução perfeita pro português, mas donut pet significa praticamente não faça carinho, seria mais ou menos isso, não faça carinho, eu não sou um pet, praticamente, eu não sou um pet, então não venha me fazer o que você faz com pet, fazer comigo. É muito louco você falar isso e você puxar esse assunto, porque é o seguinte, se a gente como adestrador, não estou falando canove, entendemos que o canove está a serviço e a gente é um adestrador de pet, nós como adestradores de pet, a gente bate nessa tecla do tipo assim, o carinho, não é que ele não pode ser feito, mas ele tem momentos pra ser feito, então que nem, eu estou com a camiseta aqui, posso fazer carinho? Aí né, vou contar os bastidores aqui, a esposa do Tiago está aqui com a gente, a gente está com o cachorro da Cintia, e aí ela chegou e falou, posso fazer carinho? Pode! Naquele momento, pode! Naquela condição, pode! Agora, durante um passeio, estou passeando com o meu cachorro, que não é o pet, posso fazer carinho? Não, não pode! Estou passeando, não é momento do meu cachorro receber carinho, e aí muitos dos problemas das pessoas deixam muito, assim como o cachorro do aeroporto que você falou, cara, o cachorro está ali, ele está trabalhando, atrapalha, atrapalha muito, porque depois que ele tira o colete, depois que ele sai do horário de trabalho, ele ganha carinho, ele ganha brinquedo, ele ganha outros tipos de interações mais descontraídas, digamos assim, saiu do horário de serviço, posso tomar uma, tipo isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Até porque o cão, o cão quando ele está de serviço, aliás, eu falo sempre pessoal, qual a diferença de um cão pet com um cão que está ali de trabalho? Nenhuma, os dois são cães, do mesmo jeito, os dois têm as mesmas necessidades, os dois são cães, a única diferença que eu consigo ver assim bem plausível é que um cão, por exemplo, vamos pegar lá a Hanna, que é a minha cadela lá, a Pascu Bélguma Linoar de detecção de torpecência. Qual a diferença dela de um outro cão que não faz esse trabalho? Nenhuma, ela é uma cadela, ela tem as mesmas necessidades que um outro cão de família. A diferença bem notável é que ela é uma cadela que naquele momento ela está executando uma tarefa. e ela tem a mesma necessidade de receber um carinho do que um outro cão qualquer. Só que assim, o pessoal, isso aí vai para os polícias que estão assistindo aí que falam, ah, você é mau, não deixa eu fazer carinho na cadela. Por quê? Quando ela está em uma missão, você sabe bem disso, até, você falou, no passeio, no adestramento, se você faz carinho, o que que seria mais, vamos pegar, o que que seria mais gostoso para a hana? Receber um carinho aqui ou ficar procurando o entorpecente no meio de um monte de mala, no meio de um monte de barraca, no meio de... Obviamente que o carinho é mais gostoso. Então, se ela tem o carinho ali facilmente para ela, ela desfoca do trabalho, porque o carinho para ela é muito mais prazeroso do que ela ficar, em tese, procurando o odor para ganhar a bolinha. Então, se ela já tem o carinho ali, para que que ela vai trabalhar? É por isso que, durante o momento que um cão está executando qualquer função, qualquer cão de detecção, e não é ideal que a pessoa chega perto, faça carinho, mexa com ele, tira a atenção do cão. Eu até fiz, esses dias atrás, uma gravação, quais são as cinco coisas que vocês não podem fazer com um cão policial? Primeira coisa, dar carinho. Dar carinho, não pode. Não que não pode dar carinho no cão policial, eu levo direto meus cães para a criançada passar a mão. Nas escolas, né? Mas, quais são as coisas que você não pode fazer? Dar carinho para um cão policial, você não pode dar carinho quando ele está de serviço. porque você vai desfocar o cão, você vai tirar o foco. Se ele está procurando por uma pessoa desaparecida, está procurando por um cadáver, uma pessoa, vai acontecer que vai desfocar esse cão. Então, ele não vai trabalhar. Segunda coisa, dar comida para esse cão, dar petisquinho. Não, porque o petisco durante o trabalho, quem sabe, é uma recompensa. Então, primeiro, os cães já são alimentados para isso. Então, a pessoa não pode chegar na rua e ficar dando comidinha para um cão de polícia. Segundo, passar correndo perto de um cão policial. O terceiro, a terceira opção. A maioria dos cães de polícia são treinados para quê? Para defender o polícia. Está lá, está lá do lado do polícia. Se vem alguém querer atacar, o cão vai proteger. Então, passar correndo próximo a um cão policial não é uma boa ideia. Outra coisa, você vai passar do lado de uma viatura, como eu falei, tem lá um K9 na viatura. O cara vai passar do lado e o cachorro pode enfiar a cabeça ali e morder. Então, existem várias coisas que não se deve fazer com o cão policial. Por quê? Para evitar problemas. Tirar o foco do cão ou tomar uma mordida. Entendeu? Então, assim, eu diria que são cães igual todos os cães. Mas a diferença é que naquele momento que ele está executando uma tarefa, não se deve atrapalhar o cão. Assim como nós. Você está trabalhando, você não quer que ninguém chegue lá, fique te atrapalhando, tirando do seu foco. com eles também acontece. E eu posso dizer que um cão, tipo um Malinois, ele perde o foco muito rápido. Então, assim, qualquer coisa que joga uma bolinha próxima de um Malinois que está treinando, um Kong, por exemplo, perto do meu cão lá treinando, ele vai desfocar, ele vai querer olhar para o Kong. E a gente faz muito treino para isso não acontecer. Mas mesmo assim, é difícil você lutar contra isso. Tentar que eles não percam atenção diante de jogar alguma coisa próxima. Boa. Aproveitar que você falou de Kong, vamos falar da Kong. Kong é um dos nossos patrocinadores. Está aqui, para quem não sabe o que é... Tiagão. Esse eu posso falar. Porque isso aí não tem como não usar no meu trabalho. É o que eu mais uso. A gente falou semana passada o seguinte, o cachorro que não tem um desse não é cachorro, velho. É um brinquedo que o seu cachorro tem que ter. Se ele não tem, ele tem que ter. Ele tem que ter. É dura pra caramba. dura que eu digo. Ele dura muito. Não é que ele é duro, né? Porque tem várias versões. Ela usa o vermelho e o preto também. O preto ela gosta também? Ela gosta dos dois. O que vier, a minha shitsu usa o preto. Eu tenho lá que se eu jogar uma pedra, ele brinca com a pedra, que é o rambo. Agora o Kong, ele é louco. Se eu jogo uma pedra, ele vai lá, pega a pedra, traz próximo, mastiga uns dois segundos e solta. Agora isso aí esquece. Pegou isso aí, e não larga mais. Ou seja, é o milhão de dólares dele. E além do Kong, a gente pensa, fala de Kong, mas a Kong também tem outros brinquedos, que nem esse aqui é o Reflex. Você já viu esse aqui, já, Tiagão? Eu já vi que a Kong lançou um monte, mas esse eu não tinha visto. Esse aqui é o de cabo de guerra, cara. É, esse aí se dá pro... Aí, ó. O cãozão, o ramo é destruído. É, vai depender, pegar no ramo. Esse daqui, inclusive, ele tem um negócio de aguentar, furar, e tá claro que nenhum brinquedo é discutido, né? Exato, exato. Se dá mais um cabo de guerra, que é um brinquedo intenção. Até esse aqui, os meus já conseguiram destruir. Deixa lá com o cão, esse aqui, meia hora depois você volta, vai estar... Esse maiorzão é mais difícil. O menor, se eles conseguirem pegar aqui, se eles conseguirem pegar aqui, eles arrancam essa parte aqui, ó. Eu tenho dois lá que tá sem essa parte, que o ramo conseguiu. Eu tenho um desse, que eu acabei deixando ele brincar um pouco pra mais, travasa aí, meu filho. Ele catou e arrancou essa parte aqui. Mas é muito difícil. Obviamente, a mordida do cão é muito forte pra arrancar isso aqui. É por isso que tem as cores, né? Então, tipo assim, que nem você pegar um cachorro desse, que nem o ramo que destrói, aí você teria que dar talvez o maior. É, o maior. O preto é mais... Que aí segura um pouquinho mais. Mas, outro dia a gente fala disso. Mas esse é um brinquedo que o pessoal fala assim, meu, todo cão deveria ter um desse. Pelo menos um, né? Todo lugar, o mundo inteiro usa isso, cara. Você sabia? Não sei se você sabia, mas é o brinquedo mais vendido no mundo. A cada seis minutos é vendido no Kong. Sim. Eu achava até que mais, né? Porque eu sempre falo, pessoal, esse brinquedo é... É muita coisa. Todo lugar no mundo tem. Eu acredito que qualquer lugar no mundo que você for, você vai encontrar isso aí pra comprar. E além do Kong, a gente tá também aí com a Pet Food Solutions, que é a nossa parceira. Então, eles trazem tanto a ProHealth quanto o Sapecão, que é o tapetinho higiênico que fazem parte do nosso time aqui. E o pessoal da Cachorreiros também. Nós precisamos botar... A gente só usa. O pessoal fala assim... Porque tá tudo lá embaixo, né? Tá tudo pra uso, né? Tá tudo pra uso, mas tem uma guia fácil aqui. O pessoal da Cachorreiros, gente, eles são meus... Cachorreiros? É, eles se chamam Cachorreiros Oficial, Tiagão. Essa daqui é a guia running, cara. Sabe pra quê que é a guia running? Pra correr. Olha lá, ela já viu a guia, já veio aqui já. A guia running é pra correr, Tiagão. Você prende esse aqui na cintura. Boa. E... Crende esse aqui no cachorro. Você deixa na cintura, vai... Mãos livres. Mãos livres. Legal. Então, aqui, o Cachorreiros também faz parte do time. Põe aí pra fazer o merchan deles. Né? E aí, Tiagão, você falou uma coisa, cara, sobre cães de trabalho. E uma das coisas que as pessoas perguntam pra mim também, mas eu acho que você, por trabalhar ali dentro, por estar com os cachorros, tem muito mais autoridade pra falar sobre isso. cachorro de detecção é ou não é viciado? Essa pergunta é legal, Rafa, porque assim, eu respondo pra todo mundo, né? Eu também. Esses dias, esse tempo atrás aí, acho que quem perguntou pra mim foi num evento que a gente foi e tava o Patati Patatá. E nos bastidores lá atrás do palco, eles sempre vão, né? A gente já foi em todos os eventos que tem na Polícia Civil, tem uma parceria com eles, com a dupla. E aí, eu já fui em cinco eventos com eles. E o Patatá, o verdinho lá, o verde é o Patatá, ele tinha medo de cachorro. Tem medo, mas é medo. Eu falei pra ele, não precisa ter medo. Eu fui lá, Tem que avisar ele que as pessoas têm medo dele. Isso aqui, ó. Não, mas a máscara, eles são um palhaço moderno, é feio, é a época do Bozo. Cara, a minha esposa também. Eles ainda são um palhaço. Pintou a cara, é palhaço, velho. Tem medo. Mas eles são bem legais, são pessoas bem legais. Até porque, ninguém vê eles sem aquela máscara. Quem vê eles sem... Nem sabe quem é. Ele não vai saber quem é. Mas, na verdade, aí, acho que foi um dos dois, chegou a perguntar isso, mais ou menos, e teve até um repórter que chegou a falar uma vez uma merda dessa. E toda vez que eu vou numa escola pra criançada, eu pergunto pras crianças. E esse dia eu fui dar uma aula pras crianças de... Tinha criança desde 5 anos de idade e até 12, 13. Eu perguntei, acho que umas 120 crianças, eu perguntei assim, vocês acham que um cão de detecção da polícia é viciado em droga? As crianças, não. Ou seja, as crianças sabem disso. E já vi muitas pessoas que são mais... Que são estudados. Uma vez, um delegado perguntou pra mim. Eu falei, até tu, doutor? Vem com uma dessa... Até porque, primeiro, primeiro que o cão não pode ter contato com droga. Sim. Primeiro, se o cão tiver contato com droga, vai causar sérios problemas. A cocaína, eu não seria a pessoa correta pra dizer qual seria a quantidade, qual seria a quantidade que levaria um cão à morte. O THC talvez seria... Não sei também. Mas, obviamente, vai levar ao cão à morte. Até o ser humano, dependendo da quantidade que usar, vai dar overdose, vai morrer. Mas, se o cão fosse viciado nisso aí, eu costumo brincar que eles não diriam pra mim onde é que tá quando eles estão procurando. Então, eu costumo dizer, o meu cão, ele é viciado nisso aqui, ó. É viciado na brincadeira, no brinquedo, na brincadeira. Se eles fossem viciados, Rafa, o cão de detecção de cadáver seria viciado em cadáver. O cão de detecção de arma seria viciado em arma. O cão de detecção de câncer de próstata seria viciado numa célula cancerígena com o cheiro do câncer de próstata. O cão de covid seria viciado numa pessoa doente de covid. Então, assim, os cães de detecção, eles não são viciados na substância que eles são treinados. Eles são viciados no que qualquer adestrador brinca com qualquer cachorro. Viciado em carinho, em elogio, em petisco, em brincadeiras. Então, assim, não tem como pensar isso aí. Acho que uma pessoa que chega a pensar isso aí está meio fora da conexão do mundo. Porque não tem lógica, cara. Não existe, né? Mesmo os treinamentos antigos que o pessoal falava que colocava alguma coisa dentro da bolinha para a bolinha ficar com cheiro. Hoje não se treina mais assim. Já ouvi relatos. Eu nunca treinei cão assim. Ah, eu coloco o cheiro dentro da bolinha, eu jogo essa bolinha. É um jeito de se treinar porque o cão vai associar aquele odor. Mas hoje é totalmente diferente. Hoje existe até marcas que fabricam esses odores para você não precisar ter o odor. Não precisa ser, por exemplo, de instituição de segurança para treinar um cão de detecção de entorpecente. Porque hoje existem pessoas que chamam de pseudodores, nanopartículas, né? Tem várias. Eu uso aquele que vem da Suíça lá, o Get Shant, que você coleta o odor. Então, por exemplo, eu treino o cão de detecção de restos humanos lá. Eu não tenho restos humanos. Eu não tenho uma caixa, uma geladeira com pedaços de seres humanos para treinar. tem ninguém lá guardado. A gente utiliza o Get Shant, é feito a coleta, é feito a coleta, e aí é o maior desafio hoje para o treinador, é o treinador de detecção de restos humanos. Seria o ideal ter um corpo. Ter um guardado lá. É, seria o ideal. Em outros países tem. Nos Estados Unidos, alguns estados, eles possuem as fazendas de corpos. Na Austrália, eles possuem. Seria o ideal. Tem alguns estados, não vou falar aqui mais, alguns estados aqui no Brasil que permitem o uso de peças humanas para treino dos cães. É o ideal. Até porque quando você treina o cão com a peça real ali, o in natura, você vai ter um aproveitamento maior no treino. Não que você treinando com pseudododores, esses auxiliares de treinamento que hoje é chamado, que não ajudam. Ajudam muito, ajudam muito. Então assim, outra coisa, tem o que o colega mandou boa noite aqui, o Daniel Ferraz, lá de Minas Gerais. Também foi aluno da turma de sinotecnia porque ele não é policial. O que você falou? Ele fez a sinotecnia após graduação, ele treina cão para detecção de primatas. O legal pra cadela. A cadela dele, ela é treinada para localizar primatas. Onde tem o primata? E como que ele treina? Com a fezes desse primata. Então não seria a pessoa ideal para falar sobre isso. Mas eu já fiz até uma live com ele. Então ele treina o cão para isso. A cadela dele, esqueci o nome, mas é uma labrador branca. Ele vai escrever. Ela é treinada para detecção de primata. Ou seja, onde tem o primata ela vai localizar através das fezes. Ela é viciada em bosta então? Se fosse assim, ela é viciada em cocô de macaco. Não, não tem lógica. Ela é viciada na brincadeira que ele faz. Como que ele treinou? Obviamente, com os odores coletados da fezes. Ela sabe que aquele cheiro da fezes é onde ela tem que marcar para poder ganhar a brincadeira dela. se não, coloca a sua cadela viciada em cocô de primata que ele treina para o Muriti do Caparau. Então assim, muitas pessoas não sabem, mas você treina cão para detecção de animais silvestres também. É um trabalho fenomenal que eu acho e tem pouco no Brasil. Então assim, até quem gosta eu acho que deveria procurar. A gente está lançando agora um novo curso de cães de detecção que vai ser com o perito criminal, eu mais um perito criminal e a gente vai passar toda a parte acadêmica e científica. A produção, até mesmo para quem é veterinário que quer se formar inclusive, que quer fazer um TCC de formação de um cão de detecção, você vai poder apresentar um TCC e todo o processo de formação desse cão. Ou seja, não há necessidade de ser de instituição de segurança para fazer esse curso. Qualquer pessoa, médico veterinário, estudante de direito. Então assim, é um mundo fantástico. Não tem o que se ficar falando da parte de detecção, vai embora o negócio. Não. Eu não posso falar muito, sou apaixonado pela parte de detecção. É um mundo assim, ainda que tem muita coisa para ser descoberta. E a parte de detecção, para mim, me ajudou muito, tipo, muito, muito, muito para melhorar a parte de comportamento dos cães. Porque, cara, hoje em dia a gente sabe que o mundo do cachorro, o cachorro vê o mundo pelo nariz, né? Exato. Então, nada melhor do que você saber a função se aprofundar mesmo ali na detecção, entender o quanto que o cachorro tem a capacidade, né? E descobrir esse mundo, né? Isso, para mim, foi transformador para a parte de comportamento, que é o que a gente mais trabalha por aqui, que é a parte comportamental dos cães. Então, você entender o quanto que a memória do cachorro está ligada ao olfato, o quanto que o cachorro faz associações positivas ou negativas, dependendo do contexto ali que ele viveu naquele ambiente, que é uma das coisas que a gente tem para trazer para cá também, tipo, que o nosso ambiente tenha um odor que ele seja lembrado sempre como agradável. Sim. A gente tirar aquele negócio do veterinário, né? Porque muitas vezes as pessoas falam isso, né? Por que que o cachorro, antes de chegar, quando vai no veterinário, fica sempre com aquele... Aí todo... Está sempre cagando. Toda vez que ele vai lá, ele tem uma experiência negativa. Negativa. E aquilo está ligado ao cheiro. Até nós humanos, se a gente for parar para pensar, nós humanos também tem determinados lugares que para a gente vai causar uma certa repulsa, porque durante toda a nossa vida a gente teve, toda vez que você chegava a determinado lugar, aquele cheiro estava presente em uma situação ruim. Então, isso causa na gente também. Agora, imagina neles. E eu costumo dizer para o pessoal, seria legal se todos os cães, todos de família, qualquer cãozinho pet, o dono pagasse alguém, um adestrador. Por isso que o curso cães de detecção seria um curso para todo mundo. Porque assim, seria legal se todo cão de família tivesse sessões de treinamento, três sessões de treinamento de detecção por dia. Ah, mas treinar o quê? Não importa. Treina seu cãozinho, acha cravo. Ah, depois que ele estiver top localizando o cravo, coloca uns três, quatro cravos dentro do chaveirinho da chave do teu carro e no dia que você sumir essa chave do teu carro, o teu cão vai achar a chave do carro. Porque ele está focado em achar o cheiro do cravo. A cravo, canela, alecrim. Então assim, o cara pode usar as substâncias que ele quiser. Ah, eu treinar um cão de detecção pra quê? Pra brincar, pra gastar. Tem um trabalho, eu não vou lembrar agora o nome, mas tem um trabalho científico feito por pessoal da Penvet, na Pensilvânia, que fala exatamente isso. Quando você treina um cão para detecção, qualquer cão de família, tudo, você trabalha muito o cognitivo desse cão. Esse cão desenvolve muito mais coisa do que um outro cão normal. E resumindo, ele é muito mais feliz do que um cão normal. Só pelo fato de você usar uma coisa que é natural dele, que é o farejar. Igual você falou, os cães, eles veem o mundo através do olfato. Assim como nós humanos vemos o mundo nosso maior, o que a gente vê aqui é pela visão. A visão pra nós é tudo, né? Você olha qualquer coisa, tudo que você vai ver na visão. O olfato pra nós, não sei nem que posição que vai estar. mas eu acho que a visão pra nós humanos é o primeiro lugar. Segundo seria, sei lá, a fala, depois o ouvir. Mas assim, o olfato pra nós ele tá bem atrasado. A gente não usa muito o olfato. O paladar pra nós é muito mais importante do que o próprio olfato. É verdade. Pros cães, não. Pros cães, o olfato é fundamental. Fundamental. Tanto que se um cão nascer cego, esse dia eu tava até pensando, ele nunca vai saber que ele é cego. Já parou pra pensar isso? Se um ser humano que é cego, um ser humano que é cego, ele sabe que ele é cego. Porque ele ouve, ele conversa com as pessoas, ele sabe que ele não enxerga. E já parou pra pensar aqui, um cão cego, ele não sabe que ele é cego? Quem falou pra ele que ele é cego? Real. Eu acredito que ele não sabe que ele é cego. Pra ele, acho que todos os cães é daquele jeito. Então ele vive num mundo perfeito. Então os outros cães não tem dó dele. Ele não se sente menor, inferior aos outros cães por ele ser cego. Primeiro, porque ele não sabe que ele é cego. O mundo pra ele é daquele jeito. O ser humano só sabe que ele é cego porque alguém contou pra ele que ele é cego. Porque senão ele não saberia. Então assim, um cão que nasceu cego, ele vive perfeitamente igual a qualquer cão. Eu já vi vários cães cegos que não tem dificuldade nenhuma de viver. Não tem dificuldade nenhuma. Às vezes, é lógico, se vir um carro a milhão vai atropelar o cão. Mas assim, ele não tem dificuldade. Eu vi um que eu... Meu, custou pra eu entender que aquele cão era cego. Porque ele vivia perfeitamente. Ou seja, através do olfato ele conseguiu suprir todas as necessidades. Óbvio, puta reflexão isso. É, eu pensei isso aí esses dias. Justamente, eu tava lendo alguma coisa sobre cães. Eu falei, um cão cego não sabe... Não é só um cão, outros animais. A gente não sabe como é que é, como seria a comunicação entre eles sem ser da perspectiva humana. Porque nós hoje, nós estudiosos de cães, os sinotécnicos, os treinadores, a destrutura que estuda, nós temos uma percepção do mundo deles baseada na nossa percepção. Só que, será que a gente já chegou em tudo que realmente é a percepção deles? A gente não conseguiu ainda. A ciência não chegou a desvendar tudo isso. A gente sabe, o que a gente sabe de cães é o que hoje foi entregado pelos pesquisadores estudiosos. Mas tem muito mais a aprender do que isso. Então, assim, os cães, eles já são perfeitos. A gente, cada dia que vai, está aprendendo. A gente vai descobrindo determinadas coisas. Tem um estudo da... Se não for da Alexandra Rorovits, é de alguma pesquisadora ligada a ela, falando que os cães sabem as estações do ano não é pelas cores que eles vêm, mas pelo cheiro que eles vêm. E tem um outro estudo mais legal que eles comentaram que de duas estações, se eu te falar aqui, verão e inverno, qual que um cão ficaria mais triste? Determinada a região do... Vai, pega a região dos Estados Unidos. No verão, a família faz o quê? Viaja. Vai viajar. No inverno, a família fica mais em casa. Então, está mais presente com os cães. Esse trabalho, eles fizeram essa pesquisa e descobriram que os cães eram muito mais alegres no período de inverno onde a família estava toda reunida, passeava mais com ele. No verão, sumia no mundo, ia passear, deixava o cachorro em algum lugar e eles viviam mais tristes. Ou seja, para eles, eles acabaram entendendo as estações do ano através do cheiro e pelo que o ser humano vai proporcionando a eles naquele momento. Então, é reflexões que estudiosos vão fazendo. A gente, daqui embaixo, vai acompanhando alguns e a nossa função também é estudar os cães cada dia mais. Faz sentido, faz muito sentido. Olha que louco, a gente já falou tanta coisa aqui e se você tirar daqui, Tiagão, a gente tem uma, como é que eu posso dizer, uma cultura aqui nossa, depois a gente vai entrar nessa parada de cultura. A gente tem uma cultura nossa que é o seguinte, o cara tem que sair daqui com pelo menos uma sacada. Uma sacada vale a live, a gente fala. Sim, sim, sim. Uma sacada o cara vale a live porque ele está lá, é o que a gente estava comentando, o cara está lá, pode ter opção de ver um milhão de outras coisas, mas ele está aqui assistindo a gente. Está aqui vendo o cachorro. Está aqui falando do cachorro. Então a gente tem que entregar para ele pelo menos uma sacada para ele sair daqui e falar, caramba, isso aqui faz muito sentido. E eu acredito que a gente já entregou várias sacadas, né? Mas pergunta aí porque senão eu vou falando e até eu acabo me perdendo no que eu falo. É porque eu leio bastante, eu gosto muito de ler. Sai um trabalho novo, uma pesquisa nova, eu vou entender essa pesquisa. A gente já replicou aqui várias pesquisas. Replicamos uma vez, eu repliquei uma vez uma da polícia alemã, foi bem legal também. A gente está aprovado agora no CNC em São Luís do Maranhão, agora dia 9 de setembro, vai começar o Congresso Nacional de Criminalística e o nosso trabalho ele foi aceito, selecionado. Primeiramente ele foi autorizado, ele foi autorizado pela CNPq em parceria com a Unimap. O Jorge Pereira fez um trabalho com a Unimap também. Nós finalizamos nosso trabalho um ano e meio, há um ano e meio atrás a gente começou um trabalho juntamente com duas professoras da Unimap, dois alunos da Unimap que desenvolveram essa pesquisa e iniciação científica sobre os cães de detecção de sangue. Então um aluno de veterinária, um aluno de direito. Foi aprovado pelo CNPq, virou iniciação científica, a gente está um ano e meio fazendo essa pesquisa juntamente com eles, foi aprovada agora, essa pesquisa vai ser apresentada no Congresso Nacional de Criminalística em São Luís do Maranhão agora o mês que vem, a perita Keila juntamente com o professor Daniel Luiz que dá aula na POS, eles vão apresentar um minicurso lá dentro do CNC e essa pesquisa nossa vai ser divulgada e depois que acontecer o CNC a gente vai colocar aí para rodar essa pesquisa para quem quiser acompanhar, que foi uma pesquisa com três cães de detecção de sangue provando que os cães conseguem detectar o sangue e o odor do sangue até 90 dias. Óbvio que mais do que isso, mas a pesquisa ela só foi até 90 dias. Então, ou seja, a gente pegou algumas pesquisas de fora, não é uma réplica de uma pesquisa de fora, é uma pesquisa inédita, até porque eu posso dizer isso aqui, é uma pesquisa inédita no Brasil, não tem pesquisa nesse ramo, tem uma pesquisa inédita no Brasil e é um avanço, a nossa função é isso, é avançar no campo da pesquisa porque o Brasil está um pouquinho atrasado. Quanto que nós estamos atrasados para eles? Cara, eu diria que muito, eu não sei se você assistiu aquela série nova que está no Netflix, Inside the Mind of a Dog. Ainda não assisti, cara. Meu, eu, 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 é uma hora e meia, mas uma hora e trinta. Ah, mas de boa. Meu, pensa numa série legal que assim, no Brasil eu nunca vi ninguém correr atrás da gente, assim, fala pessoal, vamos gravar uma série sobre isso. o máximo que a gente gravou foi lá com o pessoal da EXN lá, dois, três episódios lá que o pessoal não é, não assiste. Essa série, ela é muito boa porque ela fala exatamente de cães de auxílio ao trabalho para pessoas doentes, pessoa com Parkinson, pessoa com Alzheimer. Então, eu achei fenomenal. Então, quem puder assistir, assiste essa aí que eu achei muito boa. A gente traz, né? Geralmente uma indicação fica aí. A gente não ganha nada na Netflix, né? Tem Netflix patrocinagem. A gente já pensou? A gente vai comentar, né? Próximo, para patrocinar Netflix aqui. Mas assim, eu achei muito legal. O pessoal chama K9org, né? O pessoal que gravou com eles lá. Meu, pensa num trabalho. Aí você perguntou, por que que eu falei deles? Você perguntou da questão de entre 1 a 10, quanto que o Brasil está atrasado, né? Vamos dizer que eu, na minha opinião, pessoal, nem me critique, na minha opinião, nós no Brasil, em questão de evolução na sinotecnia perto de outros países, vamos pegar a Suíça, vamos pegar a Alemanha, aí pegou pesado, né? Alemanha? Suíça. Em falar de Alemanha, em Suíça, Bélgica. E você falar da Bélgica em questão de treinamento de cães, nós estamos atrasados. Eu estou falando de nós no geral. É assim, tem muito... Primeiro que lá fora eles têm muitos equipamentos bons para treinamento. O que chega para nós aqui, a tecnologia quando chega para nós, lá fora já foi, já é passado. Eu diria que nós estamos num patamar de 7 a 8. a gente tem bastante coisa a aprender, porque no Brasil nós temos profissionais muito bons. Isso aí é fato, tem profissional muito bom. E o bom do Brasil é que a gente... Eu estava falando esse dia com a polícia lá do Acre. A gente... O que a gente não tem, a gente consegue produzir coisa boa. Imagina se a gente tivesse essa tecnologia... O aranja. Se a gente tivesse essa tecnologia que tem nos Estados Unidos, que tem o pessoal da Suíça, se a gente tivesse aquela tecnologia, eu diria que hoje o Brasil nós estaríamos no ranking 10 no estudo da ciência sinotécnica. Cara, eu conheço alguns brasileiros que moram fora, o Jorge é um deles, e o Jorge fala uma coisa para mim quantas vezes, não sei se para a Cíntia já comentou, mas para mim ele fala, cara, aqui não... Não estou falando da parte de K9, tá? A gente já titulou K9 como uma coisa de polícia. Na parte de PET. Na parte de PET. Ele fala, cara, aqui não tem adestrador que aguenta para trampar, igual a gente trampa em São Paulo, no Brasil, cara. É, porque os caras lá estão mais... Os caras não trabalham, não fazem, não pegam casos que a gente pega aqui e resolve. A gente chama o César Mila. O Jorge fala, velho. O Jorge fala. Várias vezes ele já falou, falou, Rafa, vocês aqui, vocês iam devorar, acabar com... porque os caras não pegam, Tiagão. Ah, esse cachorro aí, não dá. E a gente pega... E aí quem pega? Ninguém pega. Então. Aí ninguém pega. Apesar que aqui no Brasil tem muitos adestradores, eu costumo sempre dizer, meu, uma vez eu falei num curso que eu ministrei, o pessoal vai contratar um adestrador, pesquisa a vida desse cara para se ele realmente é adestrador. Porque assim, existem muitos adestradores, você sabe, você dá aula para adestradores, você sabe que hoje se você colocar na internet, no Google, assim, adestramento de cães, vai aparecer um site lá, eu vou nem falar mal da empresa, porque também não convém aqui, coloca adestramento de cães, vai aparecer assim, um curso assim, curso de adestramento de cães grátis, você vai colocar no Google, vai aparecer lá, não vai ser o primeiro, mas vai aparecer lá no Google, é um cursinho que você clica lá no negócio, vai vir um site, que você vai clicar, você vai fazer um cadastrinho, eu fuço muito isso, eu fui ver a bosta que é, eu falo, é real, você clica nesse cursinho, você faz um cadastro, você entra na plataforminha, sabe o que que eles fazem? Eles têm um monte de link de vídeos, eles podem pegar essa live nossa e colocar lá, e vira curso, você entra na plataforminha deles, tem um monte de link, tudo quanto é live que tem no YouTube, palestra, curso que tem no YouTube de falando sobre cães, eles socam lá, as apostilas deles, é qualquer coisa que você coloca no Wikipedia lá, e eles colocam lá, módulo, sequencial, no final eles dão um certificadinho ainda, eu falei, meu, e aí o cara pega um certificado desse, imprime e fala, eu sou adestrador, e sai por aí adestrando cães, aí faz as merdas que vão fazer por aí, e aí começa tudo esse mimimi, de não sei o que lá, por quê? Porque as pessoas veem esses adestradores fazendo merda, fazendo merda de verdade, fazendo merda, dando chute no cachorro, enforcando o cachorro na rua, e acha que todo adestrador é desse jeito, generaliza, as pessoas têm essa mania de generalizar todo mundo, então aí é uma dica para quem é dono de cão que vai contratar um adestrador, pesquisa a vida do cara, vê se o cara, você estudou adestramento onde? Hoje em dia a tecnologia está tão avançada que você mesmo pode fazer uma pesquisa antes na internet, sobre determinado assunto, e quando esse cara chegar para fazer uma consulta ali, faz a pergunta para esse cara, vê se esse cara realmente sabe, fala, meu, me fala alguma coisa de comportamento canino, me tira essa dúvida, vê se esse cara vai realmente, tem cara que não sabe, tem cara que pega o cachorro, acha que é só ter uma guia, um clicker, e um colar, colocar no cachorro e sair passeando na praça, ensinar o cachorro sentar, que eu costumo dizer que a gente não ensina, o cachorro já sabe sentar, já sabe deitar, sabe fazer tudo, a gente só coloca um comando para ele executar aquilo diante de um gesto ou de uma fala nossa, mas saber sentar com o cachorro sabe, deitar, olha lá, está deitado, alguém, entendeu? Todo cachorro sabe sentar e deitar, então assim, vai contratar um adestrador, pesquisa para ver se é um profissional sério, porque são essas pessoas que estão destruindo o adestramento, não só no Brasil, em outros países também, como você falou. Mas aí de novo, a gente vai entrar na cultura, sabe por que que isso acontece? É a cultura do roubo, que eu vou generalizar, mas é uma cultura do roubo, sabe qual que é a cultura do roubo? Por que que acontece roubo, Tiagão? Eu sou o ladrão, fui lá, roubei seu celular, seu celular vale x mil reais, eu passei para frente por menos x, por menos, exato. Isso vai fazer, a cultura do roubo é, a pessoa comprou o menos x, sim, sim. Correto? Isso vai fazer com que eu pare de roubar? Não. Não, porque eu consegui passar para frente, a cultura do adestrador é a mesma coisa. Se você pega esse cara que fez esse curso gratuito, aí ele vai vender o peixe dele e ele vende a x reais, baratinho, e o cara compra, ele vai parar? Ele não vai parar. Ele não vai parar. É. Aí vem a gente que estuda, que se mata, que faz isso, que vai para fora. Aí vai colocar um precinho melhor. E você põe o preço, que é um preço. Ah, mas é justo, exatamente. Ah, mas é caro. Ah, mas esse cara é caro. Ah, mas esse cara é caro. Ah, mas não, vou fazer com... O passeio é isso, cara. O passeio é puxador de guia. Quanto mais puxador de guia, mais cliente ele tem. E aí, resumindo, esses puxadores de guia ou esses fake adestradores, eles não resolvem o problema do cachorro. Aí fica esse monte de cachorro problemático por aí. E as pessoas acham que adestramento não funciona, porque eu contratei um cara lá, ele ficou seis meses com o meu cachorro. Me enrolando. Me enrolando e o cachorro só sabe sentar e deitar, só, mais nada. E adestramento não é só isso. Exato. Adestramento envolve um monte de coisa, não é só se sentar, deitar, não é verdade? Então, tem que tomar muito cuidado quando você vai contratar um profissional. E aí, quando a gente fala de cultura, eu vou entrar numa coisa que você falou, que é o projeto da escola. Conta um pouquinho desse projeto da escola, porque é muito legal a gente levar essa cultura para as crianças, fazer as crianças, ensinar para as crianças a cultura correta do cachorreiro. Sim. Né? E aí, como é que funciona esse projeto, Tiagão? É um projeto? É um projeto paralelo? Como é que é? É da polícia? Na verdade, não é da polícia. Na verdade, assim, o projeto Canove, ele não é da instituição. Muitas pessoas acham que o projeto Canove é da polícia civil. Não é. O projeto Canove é um projeto à parte. Eu diria hoje, se alguém me perguntasse assim, tá, mas e os cães que você utiliza no auxílio de trabalho da polícia? É da polícia? Não. É do projeto Canove. Então, são cães emprestados para a instituição. A polícia militar hoje tem, a maioria das, todas as guardas que eu conheço e as polícias militares têm os cães da polícia. Os cães que a polícia civil hoje no estado de São Paulo usa não são da polícia, não são patrimônio. Já na polícia militar, são patrimônio da polícia. O estado comprou. Hoje, na polícia civil, o policial, ele estuda, ele vira um sinotécnico, ele pesquisa, ele estuda, e o cão é dele, ele que banca o cão, e ele utiliza como uma ferramenta normal. Assim como um policial, ele recebe uma arma do estado para trabalhar, mas se ele quiser trabalhar com a arma dele, ele pode trabalhar. O cão é mais uma, vamos dizer, uma ferramenta de auxiliar. No meu caso, eu uso os cães para me ajudar em uma investigação, por exemplo. Eu uso um cão que vai facilitar o meu trabalho. Porque é possível, às vezes, tem situação que é possível com homens você localizar. por exemplo, procurar uma pessoa perdida no meio do mato. Seria possível seres humanos, só seres humanos, achar uma pessoa perdida no meio de uma mata? Seria possível. Eu vou colocar 50 pessoas em linha reta caminhando no meio dessa mata até acabar a mata. Uma hora vai achar a pessoa, se ela estiver ali. Com o cão, eu não precisaria de 50 pessoas. Eu precisaria de um homem, um cão, e mais um, e mais um backup ali para auxiliar nas buscas ali. E aí é possível porque o cão ele vai trabalhar, como todo mundo já sabe, no odor. Então, ou seja, duas pessoas e um cão faz o trabalho de 20 pessoas. Então, assim, o cão hoje para mim é mais uma ferramenta de auxílio. Os cães nossos são do projeto, é um projeto que tem várias vertentes. Então, a ideia do Projeto Canove é levar a educação canina para todo mundo. Essa é a ideia principal hoje do Projeto Canove, levar a educação canina para todo mundo. Desde as crianças até adultos. Porque se você pega uma criança e você ensina o jeito correto dele interagir com o cão, ele vai crescer um dia e se ele ver um policial ali com o cão, um dia ele vai querer ser um policial. Ou seja, já ser uma criança que você está construindo um sonho na vida dele. Ah, eu quero trabalhar com cachorro na polícia. Ou desde pequeno você ensinando para ele como lidar com os cães, um dia ele vai ser um adestrador sério, ele vai procurar, ele vai estudar. E aí a gente tem esse projeto que pelo menos uma vez por mês a gente vai em alguma escola, reúne ali 30, 40 crianças ou numa sala de aula ou geralmente no pátio. E às vezes a gente leva também lá na nossa unidade. Leva a criançada, senta todo mundo, a gente fala sobre cães, pergunta se eles conhecem os cães, quem tem cão em casa. E a gente fala de que é possível eles treinarem os cães deles para determinada coisa. Depois a gente mostra os cães trabalhando e aí tem a sessão de perguntas. Aí eles começam a fazer um monte de perguntas para a gente. E por incrível que pareça, Rafa, nenhuma criança até hoje perguntou para a gente o cão de droga é viciado em droga? Você vê, as crianças já estão e já teve adultos perguntando isso para mim. Porque a criança ela não tem, ela é tão inocente que ela não tem esse pensamento que eu diria assim, meu, não tem lógica. Teve uma menininha que respondeu para mim assim, não tem lógica isso, juro por Deus. Eu falei assim, alguém aqui acha que os cães da polícia é viciado em droga? É uma menininha, eu falei, você acha e ela, não tem lógica isso, não tem como, o cão não pode usar droga. Ela falou, desse jeito, um cão não pode usar droga. Então você vê, então você está ensinando as crianças a questão de educação canina. E esse tema educação canina ele é muito maior do que a gente imagina. As pessoas não têm noção do que significa o tema educação canina. Eu estou tentando, eu faço parte lá do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal da cidade de Franco da Rocha, eu tentei conversar lá com o diretor, quando a gente tentar elevar esse projeto para as escolas e para as crianças. Ou seja, uma vez por mês reunir uma criançada de determinadas escolas, levar ou no parque, algum ginásio lá na cidade, para a gente não ficar indo em várias escolas, seriam excursões dessas escolas para um ginásio. E a ideia seria educação canina, ensinar essas crianças como devem tratar esses animais. e aí é um projeto que em outros estados tem dado certo, acho que em Espírito Santo o colega está fazendo isso aí, que ele chama projeto acho que patrulha canina nas escolas, que no caso ele está fazendo junto com a polícia, mas o projeto que eu tenho não seria nem pela polícia, seria um projeto de educação mesmo, de educação canina para todos os cães. Pô, legal, extremamente, eu acho que é muito válido até para as crianças crescerem com essa cultura de que duas coisas que eu acho importante, que o cachorro ajuda a gente, como você falou, em diversas ações e vocês utilizam o cão e emocionalmente também. Então a gente saber que aí não pode maltratar e tudo aquilo que eu acho que é falado lá. E tem o momento deles passarem a mão nos cães e tal. momento de fotografia, eles tiram foto, aí é a mesma coisa, passa a mão na cachorrada, a cachorrada, brinca de cabo de guerra, puxa o Kong na cordinha, cachorro de um lado, criançada do outro. Teve uma vez que a criançada até puxou na caula da Hannah, tadinha. Ficou puxando ela, falei, não, por aí não. Ficou acho que cinco crianças do lado de cá puxando o Kong na cordinha e umas três crianças pegou no corpo dela, começou a pegar a perna, daqui a pouco veio duas e pegou no rabo da Hannah, vamos, Hannah, você vai ganhar. Falei, não, não puxa aí. Você vê a criança e ficou bem legal. Eu até filmei isso, eu falei, não, puxa o rabo dela, tadinha. E não só com as crianças, porque você acaba, você trabalha na criança, você está criando uma base ali, mas isso é passar informação, porque a criança, ela vai chegar em casa e falar, papai, mamãe, eu vi isso, isso, isso. Ela vai levar conhecimento para uma pessoa que às vezes não tem, não teve oportunidade ou tem uma mentalidade de outros tempos que não pode fazer isso, porque eu vi que o policial Thiago falou isso, isso, isso do cão. Então, é uma forma de você aumentar, é uma rede de conhecimento, você está trabalhando na base e distribuindo a informação, que é isso que precisa, a gente precisa trabalhar distribuindo uma boa informação para todo mundo. Sim. Desde a criança, que você está criando a cultura, até o adulto, que você está desidentificando o que é um cachorro, como ela lida, que o cachorro, e um cachorro não é viciado em drogas, essas coisas. Que é até uma questão que eu queria trazer, isso que eu estou fazendo papel do dono de cachorro que está em casa, que muitas vezes acha que o cão de trabalho, que o cachorro trabalhar é exploração animal. Eu vejo muito isso nas redes sociais. O cachorro de trabalho que faz detecção, seja de cadáver, seja de droga, está sendo explorado. Que não deveriam existir raças porque isso é exploração de cães. quando a gente sabe, quando a gente trabalha com o cachorro, a gente sabe que dar uma função para o cachorro, que é uma coisa que ele já vem geneticamente criado para isso, por isso que as raças são importantes. Então, é uma coisa que eu quero trazer, que eu quero falar com vocês, porque está mais em voga agora. São projetos que, no frigir dos ovos ali, querem acabar com as raças. e eu acho importante trazer a informação para vocês, porque eu vejo muito que as pessoas que são a favor de projetos, são a favor da extinção das raças, porque estão explorando os animais, são as mesmas pessoas que quando veio um desastre, como teve agora em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que os cães foram para achar as pessoas que ficaram enterradas, batem palmas para os cães de trabalho. Vê que não faz sentido? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, o quanto é importante a gente ter essa questão de cães que são criados, que foram criados, porque isso não é de agora, que são selecionados para trabalho, e o quanto isso faz bem para os cachorros. Porque para o cão não é trabalho, ele está brincando. No final, aquilo ali para o cão é uma brincadeira. Tanto que, no final, o que o cachorro acha o objetivo dele, seja qual for, ele ganha um brinquedo e ele sai todo feliz. Ele já começa a trabalhar feliz. O cachorro, é nítido você ver, o cão está abanando o rabo, está procurando um cadáver soterrado ali, ele está abanando o rabo, porque para ele é legal estar trabalhando. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira. Então, eu acho importante trazer esses questionamentos e mostrar para as pessoas que existem leis que são burras. É simplesmente burras que eu não sei quem foi que fez. Na verdade, a gente sabe para quem foi. A gente sabe, mas eu não posso falar que isso fosse realmente. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Tiago. O que você acha? Para essas pessoas que falam isso, eu diria assim, pega o cãozinho lá da sua casa, faz esse teste, faz esse teste. Quem tem um cão que só vive trancado no quintal, trancado no quintal, que só vive cavando buraco no quintal, ou cava buraco no quintal, ou destrói alguma coisa, destrói jardim, pega esse cão e cria uma rotina na vida desse cão. Pega todo dia e faz uma sessão de algum tipo de treinamento. Para esse cão, e nessa sessão de treinamento você vai dar uma brincadeira para ele, você vai dar um petisco e vai dar uma brincadeira. Faz três sessões de treinamento, pega esse cão, leva num parque, faz uma sessão e cobra dele alguma coisa. Faz três sessões, de manhã, tarde e à noite. Vai no outro dia, faz de novo três sessões de treinamento, de alguma coisa. Exige desse cão que ele faça alguma coisa. Qualquer cãozinho da casa. Exige que ele ande em linha reta, senda, depois ande em linha reta, deita, depois dá um petisco, depois joga uma bolinha no meio do mato, faz ele buscar essa bolinha, trazer até você, faz três sessões desse tipo de coisa. Isso para ele seria a mesma coisa de um cão de trabalho que sai para fazer um trabalho qualquer. E depois vocês me contam se esses cães pararam ou não de destruir o quintal, de cavar buraco. Porque quando o cão está cavando buraco no quintal, ele está estressado, ele quer fazer alguma coisa. Quando você cria uma rotina para um cão, você tira todo esse estresse desse cão. Então, assim, faz esse exercício e depois conta para a gente se a pessoa não conseguiu reduzir o estresse do cão. Quando você coloca uma rotina para um cãozinho, não sei se você já ouviu isso aí, os cães adoram rotina. Ou seja, um cão sem rotina é um cão estressado. Um cão sem rotina é um cão entediado. Quando você dá uma rotina para ele, e a rotina traduziria, seria mais ou menos colocar um trabalhinho para ele fazer. Essa função, é como você falou da questão das raças. Todos os cães têm função, né? Você já viu aquele vídeo engraçado que os caras até fizeram que colocaram um cão sem raça lá definindo no meio de um monte de ovelha para ver o que ele faria, né? Depois colocaram um border collie. Então, assim, ainda há pessoas que acham que não deveria existir determinada raça e que não deveria existir determinado trabalho. Ou seja, qual é a raça que sabe mais pastorear ovelha do que um border collie? Meu, você pega um border collie filhote e joga no meio das ovelhas. Parece que ele aprendeu, ele já deita, fica olhando, observando as ovelhas. Coloca uma outra raça, se colocar, por exemplo, um pitbull, ele vai querer pegar as ovelhas. Se colocar um malinois, por mais que é pastor, não vai dar muito certo. Eu já tive essa experiência de malinois correndo atrás de ovelha. Meu, não, não, por mais que é pastor, mas é pastor, mas não é muito bom para ovelha, não. Não tenta, não. Talvez há quem já deva ter feito esse treinamento, mas não é o pastor belga malinois. Ele serve mais para a gente, né? Ele foi mais... Hoje ele é mais... Ele foi uma raça que foi mais selecionada para a função de trabalho mesmo. O pastor belga malinois, ele foi mais selecionado para trabalho, o pastor holandês mais para trabalho e eu não vejo aqui, pelo menos aqui no Brasil, sendo usado no pastoreio. Agora, os que eu mais vejo são os blue healers e os border collie. Mas assim, você vê que a felicidade desses cães quando estão fazendo aquilo que a genética deles veio para fazer. Você pega aquele greyhound lá, o que corre, coloca ele para correr lá, a felicidade do cachorro, coloca um border collie para pastorear ovelha, a felicidade. Coloca um malinois para morder, bite sweet, para fazer faro. Meu, a alegria que esses cachorros vivem. Por quê? Porque a raça dele tem essa predisposição para isso. E os sem raças definidas, os vira-latas, também tem uma função. Qualquer um de nós é que pegar um vira-latinha e começar a estudar. Passa uma semaninha com esse vira-latinha, você vai conseguir extrair dele alguma característica para alguma função. Certeza. Eu não estou nem falando daqueles que são raça mista, que eu falo que você olha nele e fala, tem um pastor alemão aí. Já passou um pastor alemão aí. E esses aí você consegue mais fácil. Eu falo daqueles que você olha assim, meu, o que é? É um fiapo de manga. É o suruba no canil que eu falo. Esse cachorro aí, meu, ele pode ter uma mistura de um monte, mas você vai encontrar nele uma característica para uma função. Eu tinha um, meu, que ele é muito bom no faro. Ele era muito bom. Você conheceu o miúdo? Miúdo, já conheci. Porra, o cachorro é fantástico. Ele achou naquele, não que todos iguais a ele, da raça dele ali, eu diria da raça dele. Passou um suruba no canil dele? Eu tinha uma lá que eu chamava neguinha, e todo lugar que eu vou eu acho uma igual. Acho uma neguinha. Aí eu falo, da raça da neguinha. Quando eu vejo na rua por aí, e a minha morreu, a neguinha morreu. Tem uma placa lá no canal escrito neguinha, que é em homenagem a ela. Aí, quando eu vejo uma na rua, eu falo, olha, da raça da neguinha. Por quê? É uma vira-latinha igualzinha a ela. Você repara que começou a aparecer o caramelo fiapo de manga, esse da raça da neguinha. É aquele pretinho. Não sei se já viu, é um macho ou fêmea, ele é meio gordinho, meio baixinho, todo pretinho, com focinhozinho, já meio branco, com espelinho branco. Meu, tem um monte desses aí por aí. Você anda em qualquer lugar. E você vê que eles são bons cães de guarda mesmo. Coloca um desses no quintal e late, cuida da casa. Ou seja, todo cão tem uma função. O que não pode deixar ele sem função. Quando a gente fala de cão de trabalho, é isso. Ele vai arrumar uma função, que é destruir o chinelo. O que eu faço com o meu cachorro não destruir o chinelo? Eu tenho uma solução bem rápida e prática. Não deixa chinelo perto dele. Boa. Ô, Tiagão, nós estamos chegando nos finalmente aqui, mas eu quero fazer uma pergunta pra você, pra galera saber um pouquinho do que você faz no seu dia a dia. Treino cachorro. Além disso, não. Além disso. Conta pra gente, eu quero saber. Agora é uma parada minha. Conta pra gente um caso marcante seu. Tipo assim, cara, esse caso foi muito marcante. Caso de polícia? Caso de polícia. Mas tem um caso que eu não sei nem se pode falar, mas vamos falar. Se o YouTube não barrar vocês... Veio que o YouTube não vai bloquear. Criminal. Caso criminal. É isso que eu gosto. Eu, como fã de true crime... Caso criminal. Conta um caso pra gente que você... Que vai virar um capítulo de um livro. Já virou um artigo científico dentro de uma revista de criminologia, já tá escrito. É mesmo? E agora vai virar um capítulo de livro. É um caso real. Caramba! Esse eu acho que foi o mais marcante. Só que aí eu vou entrar um pouquinho no lado meio sinistro. Meio sombrio? Meio sombrio. Tirem as crianças da cena. Não, não é meio sombrio não. É um lado meio espiritual. É um lado meio espiritual que quem não acredita. Teve um caso nosso que é o seguinte, foi em 2023. 2023, se eu tentar lembrar. em março de 2023. O Rambo, que é o meu pastor Belga Malinó, ele é treinado para sangue e cadáver. O delegado de um setor de homicídio de determinada cidade, eu também não vou dar o nome dos locais. Não, não dá nome aos dois. O delegado ligou pra gente e falou, Tiago, você tem um cão de detecção de localização de cadáver. A gente chama de restos humanos. Tem detecção de restos humanos? Tem. Se por um acaso, a gente tá com um caso aqui de cinco anos, esse cão, ele localizaria um cadáver que já tá enterrado há mais de cinco anos? Eu falei, doutor, eu nunca fui numa cena dessa, mas, mas, eu confio no meu cachorro e todos os treinos, todos os locais que a gente foi, já tem vários casos de sucesso. Mais de um ano, dois anos, seis meses, nunca de cinco anos tão velho. Beleza, fomos no local. Nesse local, e o legal é que assim, o assassino foi junto. Ele meio que tava dando a localização. Foi um caso não sei nem se, mas esse caso acho que já foi até julgado. Mas foi um caso de que, numa situação lá, o filho matou o pai. Tá. O filho matou o pai, tal, 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 isso em 2018. E, desesperado pelo que fez lá, foi meio que pra proteger a mãe, o pai ia bater na mãe, ele meio que deu uma paulada ali, matou o pai e colocou junto ali. E... Que errou, velho. Colocou dentro de um porta-mala do carro e levou pro interior de São Paulo. Próximo ali da região nossa, ali um pouquinho mais perto de, depois de Atibaia. Também não vou falar o nome da cidade. Ô, você tá chegando, o pessoal já tá fazendo campana lá. aí que acontece. O maior problema, o mais engraçado foi que depois, acho que ele traiu a namorada, a namorada sabe de tudo e em 2023 ela caguetou. Foi lá na delegacia e falou, aconteceu. E se em 2018 aquele fulano que sumiu, que foi feito um BO de desaparecimento até então, não foi bem desaparecimento, foi ele que matou o pai. Beleza. ele falou, não, aí ele confessou tudo, realmente aconteceu isso, isso, isso. Só que hoje em dia, não adianta você confessar um crime, não significa que você vai ser preso, você sabe disso, né? A confissão sua, tem que ter a prova. Aí eu matei uma pessoa. É por isso que o goleiro Bruno está solto até hoje, né? Eu matei uma pessoa. É, o dele ainda teve bastante, bastante... Mídia, né? Materialidade para poder colocar ele na cadeia. Não foi bem do nada. E aí, esse caso aí é o seguinte, aí o delegado falou, é possível? Eu falei, é possível, vamos lá. Eu vou resumir a história também, até porque depois isso aí a gente vai escrever. Vai virar livro, né? Já tem um artigo escrito dentro da revista brasileira de criminologia. Criminalística é uma coisa e criminologia é outra. Acho que é a Becrim. Associação Brasileira de Criminologia na última edição. A gente escreveu lá um trecho dessa história aí. Esse foi um caso real. E aí nós fomos no local, madrugada, de manhãzinha, fomos para o local fazer as buscas. Estávamos lá fazendo a busca, chegamos lá a partir de mais ou menos umas oito horas da manhã. E o cara lá, o assassino lá, ele falou assim, ó, esse foi o local que eu escondi, que eu joguei, que eu lembro. E outra, era noite, meu, nada a ver, era no meio do mato, nada, 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 perguntando para ele, cadê, 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 nada, passei o cachorro, nada, 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 Aí teve uma hora que eu chamei ele, eu comecei a usar algumas coisas meio que da psicologia. Eu falei, cara, vamos lá, fecha o olho, toma uma aguinha, dei uma água para ele, trabalho normal de investigação. Falei, pensa bem, cara, vamos lá. primeiro, o teu pai, aconteceu o que aconteceu, você jogou ele simplesmente no meio do mato, aí eu comecei a pesar um pouquinho na área da espiritualidade, eu falei para ele, cara, o espírito do teu pai continua aqui, enquanto a gente não localizar o corpo do teu pai aqui, ele não vai ser liberado para ir para a eternidade, viver a vida dele, viver o espírito dele, livre, ele está aqui nessa mata, então você precisa ter, tenta lembrar, cara, tenta lembrar, aí ele pensou, 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 aí ele falou assim, cara, eu lembro que tinha uma descida, tinha uma árvore, aí é isso que eu lembro, porque o local que ele falou, ah, foi aqui, não tinha nada a ver, a gente olhou tudo, tudo, a gente passou uma hora e meia lá, nada, eu falei, meu, não é aqui, eu falei, doutor, não é aqui, aí eu falei, pensa direitinho, cara, eu falei, tinha uma árvore, tinha um barranco assim, tinha uma, eu lembro que tinha uma árvore, aí eu falei, eu olhei para a cara dele, falei, meu, olha aqui, olha em volta, nós estamos numa mata, tudo que tem aqui é barranco e árvore, falei, toma mais uma aguinha, fecha o olho, aí ele fechou o olho, pensa direitinho, lembra lá do dia que aconteceu, a merda, lembra de você vindo até o local, parando o carro, onde você andou, e o que você mais viu nesse local, aí do nada, uma coisa bem estranha, ele falou assim, cara, eu lembro de uma latinha de cerveja que estava próximo, porque assim, ele disse que cavou, o povo colocou ali e tal, eu lembro de uma que tinha uma latinha de cerveja próximo, falei, você lembra a cor da latinha? Ele falou, meio amarelada, beleza, aí a gente está procurando aqui, do meio do nada, numa descida, a gente achou realmente uma latinha de cerveja, uma latinha de cerveja velha, só que aí a gente procurou, passei o Rambo, dei umas cavadas para ver se liberava o odor, nada, 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 já era mais ou menos meio dia, todo mundo com fome, as polícias querendo ir embora, as polícias querendo ir embora, e aí eu falei, eu doutor, meu, e aí? Eu falei, doutor, pelo menos nos pontos que eu apresentei para o Rambo, não tinha nada, porque eu confio no meu cachorro, e eu sei da potencialidade dele de localizar o odor, se tiver cadáver nesse mato, eu falei, doutor, se tiver um cadáver nesse mato aqui, o cão vai achar, eu falei, vamos tentar a última coisa, era mais ou menos, um pouquinho mais de meio dia, já era da meio dia e meio, a gente já estava arrumando as coisas para ir embora, o outro polícia já estava lá na viatura, já arrumando, eu falei, vou fazer o seguinte, vou fazer uma coisa, que é uma técnica que a gente utiliza, que é a VapoWake, é o cão seguir o odor, falei, até então ele já trabalha solto, mas ele estava meio mais próximo de mim, falei, vou liberar ele, peguei, Rambo, procura, e deixei ele à vontade, e ele foi, tipo assim, foi uns 500 metros a mais na frente, do que a gente estava procurando no local, a gente estava procurando nessa região aqui, e ele começou a andar, andar, e a gente acompanhando, e ele tal, 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 foi mais ou menos uns 500 metros, determinado momento ele desceu, nessa que ele desceu, o doutor falou, ele desceu o barranco ali, eu falei, vou descer atrás, desci junto, nessa que desceu, lá embaixo tinha uma pedra, que é uma pedra enorme, uma pedra mais ou menos do tamanho dessa mesa, grande assim, alta, e ele foi e marcou essa pedra, só que eu conheço o meu cachorro, você já treinou o cão de faro, você sabe muito bem quando ele está marcando, o treinador sabe quando é blefe, até porque no outro local lá, ele meio que, não é nem blefe, alguns lugares, quem treina cão de detecção sabe, que chama mais a atenção dele, do que outros, ele sentiu um cheiro diferente aqui, ele dá uma cavadinha, dá uma farejada, gasta uns minutinhos a mais, aí você fala, meu, mas não é aí, alguma coisa que chamou a atenção, e ele foi lá nessa pedra, só que nessa pedra ele marcou de verdade, é quando você fala, mano, tem coisa, deitou e não saía da pedra, e ele ficou olhando aqui, olhava pra mim, esperando o Kong, eu falei, meu, impossível, pedi pro polícia dar a enxada, cavei em volta da pedra, falei, mano, impossível, e ele não parava de marcar ali próximo, uns 5 metros mais acima da pedra, eu falei, vamos Rambo, procura, tipo, meio que forçando ele, ele foi mais ou menos uns 2, 3 metros próximo da pedra, e era meio ingriminha assim, ele marcou aqui, nessa que ele marcou aqui, eu peguei a enxada e dei umas 3 cavadinhas, eu vi um negocinho branco, assim, meio, pá, achei que fosse uma raiz de árvore, eu fiquei meio, fiquei quieto, tinha um pessoal que estava assim no morro, olhando assim pra baixo, falei, não, não deve ser nada, continuei cavando, aí meio que eu percebi que isso era um pedaço de osso, eu falei, Rambo, procura, aí ele foi, marcou aqui, foi Rambo, procura, marcou de novo, marcou um pouquinho, um ponto mais pra cima, que tem a enxadada, era o crânio, aí foi o policial, irmão, achei aqui, achei, aí o policial já gritou o outro lá na viatura, achou, achou, tudo feliz, voltou todo mundo, porque pra gente, é uma felicidade não porque achou o cadáver, mas porque a gente solucionou um crime, e vai dar, obviamente, um enterro digno ali pra aquela pessoa, achamos, tinha pouca coisa, porque era 5 anos, não tinha todos os ossos do esqueleto, foram poucos ossos, chamou, foi chamado o bombeiro pra terminar de cavar, depois chamou a perícia, foi, tirou a foto, aí o que, por que esse caso foi marcante? Primeiro, porque foi o, eu acreditei no cachorro, 5 anos, acreditei no cachorro, de 5 anos, só tinha ossada, eu pegava, é logo que a gente pega alguns ossos, enquanto acha, pra ver se é osso mesmo, e coloca próximo do nariz, cheiro de nada, sabe quando você pega um tronco no meio da terra, e cheira? Cheiro de terra, esse é o cheiro que tem, ou seja, pro cão, tinha o cheiro de restos humanos, ponto, terminou isso, o bombeiro veio, terminou de cavar o restante, achou que tinha raça, a perícia veio, fez toda a fotografia, fez toda a parte do trabalho de perícia, chamou o carro lá de cadáver com aquele gavetão, colocou todos os ossinhos dentro, dentro, colocou, fechou o gavetão, e aí é onde entra a cena que eu te falei, que é meio espiritual, que aí quem acredita não acredita, assim que fechou, eu tenho vídeo, mas esses vídeos não podem mostrar, assim que fechou o caixão, eu tenho vídeo, mas posso mostrar pra vocês em off depois, assim que fechou, meu, uma borboleta verde, voando, vem voando, pousou em cima da urna fúnebre, detalhe, você conhece o rambo, o rambo é agitado, essa borboleta pousou em cima do focinho do rambo, o rambo ficou quietinho, e a borboleta assim, bateu nas asinhas em cima do focinho do rambo, e eu vi isso aí, na hora que eu vi isso aí, eu já tinha visto ela pousar em cima da urna fúnebre, voou e pousou em cima do focinho do rambo, nessa eu saquei o celular, falei, não, preciso filmar isso, preciso filmar isso, peguei e comecei a filmar, só que aí eu perdi a cena dela em cima do focinho do rambo, ela saiu do focinho do rambo, pousou aqui na traseira do rambo, em cima do colete do rambo, aí eu comecei a filmar, eu tenho vídeo, eu falei, nossa, essa borboleta tá seguindo a gente, é o espírito do cara, agradecendo, falei brincando, o espírito do cara agradecendo, essa borboleta saiu, pousou em cima da cabeça do polícia, eu falei, ó a borboleta aqui pessoal, continua, a borboleta continua, essa borboleta saiu da cabeça do polícia, pousou em cima da minha arma, aí eu olhei, mostrei aqui no filme, no vídeo, falei, o povo tá pousando em mim, pousou em cima do meu boné, e voou, foi embora, e nunca mais eu vi essa borboleta, e a gente continuou lá, porque precisou esperar mais um pouquinho, por causa do local, pra liberar o local e tal, meu, depois que eu vi, eu falei, meu, ainda foi pro polícia, acredita quem quiser, mas assim, eu acho que pode ser alguma coisa relacionada à espiritualidade, que pelo menos o cara veio agradecer, mas assim, esse caso foi marcante, até por essa parte aí, engraçado da borboleta, eu tenho esses vídeos aqui, eu tenho esses vídeos aqui, e foi um caso emblemático, porque eu consegui mostrar que um treinamento nosso, por mais que a gente não tenha todos os equipamentos, todos os materiais pra treinar, a gente conseguiu desvendar, e achar um esqueleto de cinco anos, então mostrou o potencial olfativo do cão, e aí resumindo aqui, a gente tem que acreditar, porque eles, o olfato deles é muito mais poderoso do que a gente imagina, então assim, foi um caso bem emblemático pra mim. Boa, da hora, que legal, muito legal. Vamos fechar? Bora. Cara, pra gente fechar, primeiro eu quero te agradecer muito, seu tempo, sua disponibilidade, sua vontade, cara, de primeira mão, ô Thiago, não estamos fazendo, eu vou. A ideia é essa, assim como você também, quando acredita. Então eu vou. Fala o Thiago, deixa as redes sociais pra galera se... Ah, sim. Se quiser fazer curso disso. E aí, isso mesmo, isso que eu vou abrir aqui pra você encerrar, mas antes de você encerrar, cara, manda o seu jabá aí, o que que você, quais são os próximos projetos, o que que as pessoas podem, como que elas podem te seguir, aonde, como, quando, a gente vai botar na descrição aqui do vídeo também, mas o Thiago vai falar aqui, e o que que você tem pra elas, tipo, ó gente, esse curso de detecção já reserva uma vaga minha, que eu quero esse. Esse vai ser bom. Esse eu quero. Mas manda ver aí, Thiago. Ó, Instagram nosso, arroba Projeto Canove, é tudo fácil, né, arroba Projeto Canove. Boa. Tudo junto, K, né, 9, as pessoas, o site, projetocanove.com, não tem BR, www.projetocanove.com, e lá no site tem todas as outras redes sociais, canal de YouTube, com entrevistas que a gente faz com polícias, não só do Brasil, mas de outros países também, e a ideia do Projeto Canove é essa, é oferecer alguns cursos de formação profissional na área de cães de auxílio ao trabalho, a gente tá lançando esse cães de detecção novo, a gente já tinha um antigo, só que era mais para policiais, era mais para a área policial, e agora nós estamos lançando esse novo curso, chama cães de detecção também, só que ele é aberto para todo mundo, porque às vezes o cara quer treinar um cão de detecção para qualquer coisa, ou às vezes o aluno, assim como esses dois alunos da Unimap, participou de todo o processo e vai apresentar, além da pesquisa científica, o projeto deles de conclusão de curso, então o aluno pode fazer um curso desse, e durante todo o curso, eles acompanharem o treinamento de um cão para apresentar um TCC, um trabalho de conclusão de curso, mostrando o processo de formação de um cão de detecção para determinada substância. E isso tudo tem lá no site, quem quiser se inscrever? Tem, só no site, entrou no site, já vai ter todos esses links para esses cursos. A parte de adestramento, a gente tem uma parceria com outro canil, que a gente oferece também para quem quer trabalhar como adestrador, quer ser adestrador, então tem um curso lá de adestramento para a área PET, tem curso de cães de auxílio a trabalho, curso cães de detecção, e as pós-graduações, que esse ano a gente termina a 15ª turma, acho que em novembro vai ter o estágio presencial, então esse ano não tem turma de pós-graduação aberta mais, por mais que o pessoal está procurando, não tem. E para o ano que vem, em 2025, vai voltar a pós-graduação em sinotecnia, novamente, acho que a partir de fevereiro, só que com outra instituição já. E a gente fechou uma nova parceria agora com o Ibevete, que é o Instituto Brasileiro de Veterinária, estamos lançando uma nova pós-graduação, só que é só para médicos veterinários, aqueles médicos veterinários que querem trabalhar com cães em instituição. Chega lá na instituição, estou perdido, o que eu faço? Então essa pós é para eles. E a gente vai lançar uma ou outra com eles também, com o Ibevete, mas ainda a gente está escolhendo qual vai ser a área do saber. Então assim, é bem fácil o projetocanove.com e arroba o projetocanove, consegue encontrar tudo. E o Rafa está lá também, ensinando a galera, falando justamente sobre isso aqui, sobre comunicação para destradores. Então vamos lá, minha aula não é para todo mundo, né? Não, arruma treta lá com o povo. O cara, aonde que eu não arrumo? O Rafa é polêmico, ele fica colocando lá, eu até esqueci, eu falei que eu ia chegar aqui e ia falar que eu sou pai de pet, que o Rafa coloca lá. Eu já marquei uma aqui que você falou, já programei uma aqui, eu já tenho uma aqui para domingo, já aguardem. Fazer plaquinha do Rafa, pai de pet não é pai. É, mas é isso, Thiagão, cara, muito obrigado, obrigado pela disponibilidade. E quando precisar de mim, sabe que eu estou por aqui, pode contar comigo. E vai ser um sucesso, pessoal. A quem assistiu no ao vivo, quem vai assistir depois, indica, né? Manda para o pessoal, porque é uma ideia legal de vocês aqui, porque vocês também estão divulgando. Assim como o Projeto Canova tem ali o seu foco, de divulgar a questão dos cães de auxílio ao trabalho, mostrar, vocês também estão divulgando essa... É a ciência no geral, é a ciência, a sinotecnia no geral engloba tudo. É isso, cara. Aqui a intenção é falar de tudo. Então, tipo assim, eu não vou trazer só adestrador, a gente não vai trazer só cara que trabalha com cachorro, tipo, para a parte de comportamento ou de adestramento. Então, a gente vai trazer... Cara, tem tantos convidados tão legais, eu não posso falar os que já estão programados. Vou falar o... Não, o próximo não vou falar, não. Não vou falar, vai ter que assistir. Na próxima terça-feira, estamos ao vivo no YouTube, nas mídias sociais, e depois o episódio vai para o ar também, ali, geralmente na sexta, né? No sábado, no domingo, que a gente está mais de boa, a gente consegue jogar o episódio no ar. Mas fiquem atentos aí, porque vai vir muita gente. A gente vai falar de gato com cachorro, da parte veterinária, a gente vai falar também de alimentação, a gente vai falar... De luto. De luto. Quando morre um cachorro, sabe o que fazer? Cemitério de cães que não tem. Caramba! Não dá o spoiler. Eu vou fazer um. Mas é isso. Gente, eu queria agradecer vocês, queria agradecer o Tiagão, agradecer a Agatha, agradecer aqui o nosso backstage. Muito obrigado a vocês que aguentaram a gente aqui por trás, vocês que aguentaram a gente aí pela frente. Não sei se vocês perceberam, mas a gente trouxe um negócio que é o seguinte, na primeira, no nosso primeiro podcast, a gente falou assim, ó, a gente vai começar do jeito que está na... e a gente começou, né, a gente fez o primeiro. O segundo, a gente já mudou, vocês perceberam que teve uma mudança? Já tem uma luz aqui, ó, saindo da cabeça da Agatha, a gente já está com o micro... Eu sou um ágil, eu sou um ágil. A gente já está, já está com várias câmeras, uma, duas, três câmeras, quatro câmeras aqui com a minha do... Já botou uma planta aqui, já botou... Vai mudando, vai passando o tempo... Nós estamos evoluindo, E cada vez mais, na semana que vem vai ter a TV, porque eu esqueci o cabo de energia, mas já está do jeito. Gente, muito obrigado, tenha todos uma boa noite, e a gente se vê, se ouve, se fala, até terça-feira que vem, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, a gente vai falar um pouquinho mais sobre... E de sugestão de nome, pelo amor de Deus. É verdade, a gente está... Tem um nome que já está ganhando aqui, elas não gostam muito, mas é o que vai ganhar. Depois a gente vai contar para você. Boa. Grande beijo. E já tem a ideia do Thiago também, né? Ah, é. Depois eu mando uma ideia aí. Você vai ter que mandar um nome para a gente. Valeu, gente. Fui, até mais. Valeu.